Salve, salve pessoal! Eu espero que esteja tudo muito bem por aí. Hoje eu trago pra vocês um novo MMORPG pra quem gosta de um RPG online raiz. Um RPGzão assim, com as melhores coisas que um RPG tem que ter, cara. Um jogo muito legal, com muita coisa pra fazer. E você pode jogar online com seus amigos, instalando na memória do seu Quest ou usando no PC. O nome desse jogo aqui é Elícia, ou Elícia. Aí você fala como você quiser, não tem problema nenhum. Nós temos aqui vários NPCs, como vocês estão vendo. É um jogo que você pode caçar animais bem no estilo raiz mesmo, como eu falei. Você ataca tartarugas, tem uns monstros muito loucos, tipo javalis, umas coisas... Ah, é muito doido, cara. E você pode usar arco e flecha, pode usar espada, pode usar magia que você desenha com o cajado no ar e joga. E cara, você tem uma mochila muito doida, cheia de coisa aqui. Olha só que massa que eu já coletei aqui, comecei a jogar agora, tô usando arco e flecha. Você faz as suas builds, você evolui, ganha XP, ganha level, compra novas skills. Muito doido. Você compra armas também no mercador que tem ali em cima, compra itens. Olha aí que doido, esse é o nosso personagem. Você vai poder pegar parapente, vai ter o seu patch, montaria. Cara, aqui é tudo as nossas armaduras, né? Coisa pra botar na cabeça, colar, capa, peito, ombro, luva, anel 1, anel 2, no pé, as botas, as calças. Tudo isso a gente vai pegando por aí, vai pegando loot e vai equipando. Você pode comprar também, claro, né? E olha só que legal, né, cara? No estilo VR mesmo, jogo feito pra VR. Muito louco. O gráfico não é o ponto mais forte desse jogo, né? Mas é muito legal pelas coisas que ele tem. Muito da hora. Eu espero que vocês gostem desse gameplay aqui. O Matheus, que é inscrito do canal, vai me dar várias dicas aqui durante esse gameplay. A gente ia jogar junto, né? Ia atacando os monstros tudo junto, upando. Mas ele tá muito lá na frente e não conseguiu vir ao meu encontro. Então, ele ainda tá aprendendo também, mas já tá bem mais avançado do que eu, inclusive. Ele mandou esse jogo aqui pra eu conhecer. E eu achei muito legal, galera. E o Matheus, ele tá no meu grupo VIP do WhatsApp. Se você não viu o meu último vídeo, o pessoal da própria comunidade VR fez pra mim uma vaquinha pra poder pegar o Quest 3 e fazer vídeo pra todo mundo. Então, a vaquinha não alcançou o valor do Quest 3, mas me ajudou demais. Então, já vou pegar o Quest 3 com a ajuda do Matheus e de outras pessoas. E essas pessoas que fizeram a vaquinha, de surpresa pra mim, eu não sabia. Eu resolvi criar um grupo VIP e colocar elas. Então, se você também quiser entrar pra esse grupo VIP, você também pode. Você pode me chamar lá no Instagram, que é marco.pereirae3. Você pode achar também aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. Você pode me chamar lá, que eu vou te explicar como você pode se unir a esse grupo VIP, onde eu vou jogar junto com a galera, fazer gameplays com ele, postar todos os meus vídeos lá com antecedência, né? Eu editei o vídeo e coloquei pro YouTube como um privado. O pessoal desse grupo já vai poder assistir. Então, se você quiser participar também aqui na descrição, vai tá meu Instagram. Me chama lá, que aí você pode estar entrando no grupo VIP junto com essa galera aí, que me ajudou demais, assim, de coração, aberto, sem pedir nada em troca. E eu estou querendo presentear eles com esse grupo VIP aí. E também dá oportunidade pra quem quiser estar aderindo também. Beleza? Então, vamos para o gameplay do Elysia. Vamos lá, lobinho. Tiramos algum dano aqui. Tamanho, dois não. Boa. Vou completar a quest aqui. Não? Ah, tá. Tem que matar a Head Crab Slam. Onde é que eu vou achar isso? Fugir dos caras aqui, vamos ver. Tem mais um cara online ali, ó. Ei, galera. Uhul. Ei. Hugs from Brazil. Brasil. Brasil. Canadá, Canadá. Canadá. Mano, onde é a Head Crab Slam? É. Os caras? É. Os caras estão aqui. Vamos continuar indo a essa parte um pouco. Obrigado. Vamos botar nossa arma aqui. Na mão direita. Bugou um pouquinho só. E pega nossa espada e vamos ver o que acontece. Uhul. Ele tira um dano, hein? Vem aqui. Caramba. O bicho bate, hein? O bicho bate mesmo, hein? Eu vou morrer assim? Pô, não acerto ele. Ó. Cara, isso aqui era pra tirar dano, né? Uma flecha. Aí, tirou agora. Tava bugado. Caranguejo. Primeira quest. Eu vou morrer. Aí, rapaz. Que morrer o quê? Aí. Boa. Completamos a quest. Vamos devolver. Cara, tem muito bicho aqui. Rapaz. Esse lobo vai me atacar. A estamina tá acabando ali. Eu não consigo mais correr. Sai, lobo. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Lobo chato. Puta que pariu atrás de mim até o inferno aqui. Droga, droga. Agora. Morreu. Aí, pegamos carne aqui, ó. Pô, mas o que eu queria mesmo era... Será que essa carne dá pra comer? Deixa eu ver. Não faz nem sentido, né? Tem que botar na mão? Não. completa. Eu achei uma carne crua, só que eu matei o bicho e eu peguei, mas a carne não deu pra comer. Cara, tem um skill aqui chamado... Quer ver, ó. Deixa eu ver, tá? Player, skills. Ó, tem um skill de cooking, cara. Então eu acho que dá pra pegar essas cards aí e assar, viu? Ah, legal. Legal, legal. As skills eu consigo comprar só naquele início lá ou é tipo aqui no nosso livrinho? Então, tem aquele NPC, ele reseta seus skills de combate. Aí você consegue resetar e fazer as suas habilidades com aquele NPC. Ah. Agora essa é de pescar e cozinhar, você tem que comprar a varinha na NPC que vem, que ela pode aparecer e cozinhar, eu não tenho tempo, né, cara? Eu vou tentar pra ver o que acontece. Ah, legal. Porra, é bem complexo, cara. Da hora. No começo eu peguei um skill lá, mas eu peguei a primeira que eu vi e cliquei em cima. Depois tem que ir lá olhar o que faz. Achei que era só tutorialzinho. Deve ter. Aqui pra entrar, ó. Aí. Ah. Tamanho do urso. Protegendo. Vamos ver se dá. Boa. Matamos o urso. Vamos pegar o compasso do capitão aqui, ó. Boa. Vamos lá devolver pra ele agora no... No barco. Boa. Ô, a tartaruga lá, ó. Gigantesca. Caraca, tartaruga com chifre... De pedra. Chega a tocar musiquinha. Ô, meu pai. Oi. Morreu. Ô, ele precisa de três, cara. Vamos matar a tartaruga. Cadê essa tartaruga? Isso. Ali, ó. Mais duas. Agora apareceu um monte. Vou pegar daqui pra ver se ela... Não. Vai dar a volta no morro pra mim. Ah, apareceu outro aqui. É tipo RPG mesmo, mas, pô. Ele calcula, pô. Os status, aí. Tem chance de bloquear. Ali rola um dá pra gente. Você tá jogando. É, né? Pra quem curte RPG raiz, é isso aí. Aí, o cara vai fazer uma... Uma maluquice. Ah, ele me dá uma porção de vida. Ou uma porção de mana. Vou pegar de vida. E a magia, tu sabe fazer? Eu peguei a varinha ali, não faço ideia do que é que tinha que fazer. Se você abrir aquele menuzinho que você aperta com o botão A, você vai, se você tiver alguma tela, aí você vai em Player, Skills. Aí, em Skills, vai estar ali algum skill magico que você colocou. Aí, vai estar o desenho que você tem que fazer. Você faz esse desenho no ar, com a varinha, pra poder habilitar a magia. Ah, cara, entendi. Tem cooking aqui, tem fishing. Eu peguei Charged Strike, que é com uma espada. E eu nem tô usando a espada. Bem certinho vai ficar esse boneco. Você pode usar skill no terminador lá, a qualquer momento. Aham. É, melhor ir lá resetar. Ver se tem alguma de arco. Então, vamos lá matar essas, essas criaturas indesejadas aqui. Tocas. Parece um Pokémon. Deixa engraçado esse desenho. Sai de graça. Morreu. Agora vem o outro. Oh! Como é que dá pra equipar o anel? Dá. Você pega a mochila. Aí, você traz ela pra frente. Aí, vai ter tipo um chaveirinho. Um bonequinho feio. Você aperta o botão de pegar. Vai abrir tipo um armário de boca. Aí, você consegue ver as coisas, você tá equipado e uma coisa nova. Ah, tá, tá. Ah, que legal. Vai, tá da hora, hein. Tá, daí eu vou pegar o anel aqui. E soltar na Ring One. Pelo jeito, a short sword que eu peguei era pra missão mesmo, né? Por que não tá aqui? Aí. E hand quest, é pra missão. Aí, bom que nem aparece. Porque senão eu já vou começar a destruir. Quando ganhar level, eu tenho que ir lá upar a skill, a habilidade, alguma coisa? Ah, cara. Eu visitaria lá no Carinha pra testar uma arma nova. Tipo, você testou o arco e a espada. Queria testar alguma arma mágica. Mas aí, cada vez que eu upo, eu consigo pegar uma skill nova lá, é isso? Isso, é, cada vez que você upa, você tem um ponto de skill que você usa lá. Ah, tá. Pode distribuir entre as armas ou focar numa coisa só. Entendi. Eu tô focando numa coisa só. Só que eu dei o azar e escolhi o cajado errado. Ó, na hora da missão aqui. Daí, eu tô meio zoado a build do meu personagem. Tá certa, não. Ai. Pô, agora cheguei em notas aqui. Acho que cheguei. Tem um monte de NPC. Rapaz, tem uns 7, 8. Ah, vai ter quest pra você fazer, hein? Bastante. Ó, que legal. Dá pra comprar coisa aqui, comprar luva. Massa. O que é que parece pra comprar, mas não fala o valor? É, se eu fosse você, eu tentaria não comprar. A última vez que eu fiz isso, eu assumiu todo o meu dinheiro, cara. Eu acho que eu comprei alguma coisa. Deu um barulho. Deu um barulho do nada, assim. Mas não falou que eu comprei nada, não disse o valor. Às vezes é de graça. Aparece a quantidade de cóper que você tem lá naquele menu, ó. No livrinho, ó. Eu compri, cara. Pior que eu compri. Comprei uma luva. Tá, mais 4 de força, 4 de agilidade e 3 de constituição. Deixa eu botar a luva. Já que eu comprei, vou usar. Tá lagado agora. Brutal. A agilidade é bom, cara. Safado, cara. Ah, aqui tá o cara do... Das skill. Vou dar um reset. Eu tô vendo que você tá com bastante agilidade. Dá uma olhada nos personagens. Ver como é que ele tá a build dele. Matheus, obrigado pela força. Eu, por enquanto, vou sair. E se vocês que assistiram esse vídeo aí, gostaram desse gameplay, e quiserem saber mais sobre esse RPG online, eu vou estar jogando aí mais uma vez com o Matheus. Aí nós dois juntos indo pra porrada, matando os bichos aí, em cooperação. Beleza? Se inscrevam no canal, deixem seu like, não se esqueçam. E muito obrigado aí, Matheus. Valeu pelas dicas, que sem tu eu tava lá no tutorial ainda, cara. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu, então. Falou. Fui! Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto